Olá, sejam bem-vindos ao Uzetech, Uzetechnologia, eu olhei Galaxy S2, um celular sensacional, foi um dos meus primeiros smartphones que eu tive antes, eu tinha só umas porcaria, umas coisas que nem adiantava falar o que que era, que não valia a pena, olha só, ele foi lançado em 2011, mas eu comprei mais ou menos em 2013, sabe aquela coisa né, lança o Galaxy mais novo, aí você espera o outro, baixar, que você espera o outro, baixar, para você comprar outro usado, para você vender a sua alma, para você comprar outro, eu tenho ele guardado aqui, com todos os outros, os seus cabos, os seus manuais e todos os acessórios, olha só, o Galaxy S2, ele tinha aí uma CPU de 1.2, que era dual-core e 1GB de RAM, isso é sensacional, não tinha um aplicativo que travava na época, o WhatsApp você abria, ele saia na velocidade da luz, o Facebook você abria, ele saia na velocidade da luz, olha só um carregador aqui, só quando eu tô falando pra vocês, carregador original funcionando de 5 volts, se eu já te falei já, se você não sabe, mas no meu Instagram, eu já avisei que você não precisa se preocupar com o seu carregador, você pode usar qualquer recarregador no seu celular, a única diferença é que às vezes pode ser mais lento ou mais rápido, ou às vezes pode ter um super chat, e no seu celular tem, e no seu celular tem, e no carregador não tem, mas você pode usar despreocupadamente, deixa eu ver o manual que está lacrado, alguns ponteiros do fundo de vidro, bom, continuando falando sobre o celular, olha só, ele tem 16GB de espaço, e isso é um problema, porque não é 16 nunca, né, você compra ele 16, mas quando você instala dois aplicativos, e reinicia o celular pra poder fazer as atualizações, você só abre aí quase 8GB, né, mas de 16 pra 8 até que é muita coisa, dá pra fazer muita coisa ali com seus 10, 9GB sobrando, olha só, meu celular tá bem judiado, ele, ele, é, o botão do home dele, que não funciona mais, tem que apertar com bastante força, eu já dei uns bicudos no celular, por isso que é também amassado na lateral, e eu uso o celular na mesa, eu uso, como eu trabalho, sentado, no, 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 diferente pro computador, eu deixo ele na mesa, então ele só fica arranhando na parte traseira, domingo, domingo, 6 horas da manhã, mentira, eu não estou acordado de fazer esse vídeo, isso é a inauguração que ele já vem, agora, continuando falando, uma ideia interessante que o celular teve, e que talvez você nem conheça, talvez você nem sabe que isso existe, mas ele foi um dos primeiros celulares com MHL, que é uma funcionalidade que você consegue ligar o seu celular pelo cabo HDMI, né, tem um conversor de HDMI que sai da porta USB, você liga na televisão e você enxerga o que está acontecendo ali, hoje em dia ninguém faz isso mais não, ou então, se você quer fazer isso, você faz isso para ver YouTube, você coloca o YouTube na sua televisão, que é a Smart, a sua tela é linda, ela é de 800x480, de 4,27 polegadas, né, de 218 ppi, uma super AMOLED, a versão que vem nele é 2.3, mas a última versão tal é essa daí, ó, Android 4.1.2, e foi um dos primeiros celulares a fazer root, aliás, foi o primeiro e último, eu não precisei fazer isso de rotear os outros celulares que eu comprei depois não, então, você conseguir instalar novas ROMs customizadas, ROMs que melhoravam muito mais, precisavam mais funcionalidades, dá até para colocar novos Android, dá para colocar o 5, o 6, o 7, deve ter o 8, o 9, o 10 também, só como teste, por mais que não vá abrir um celular tão antigo desse, a gente tem quase 10 anos, né, 2011, olha só, para 2020 é muito tempo já, é um celular que funciona, é um celular de bandido, sabe, se você precisar de roubar, você entrega esse, você sai com ele na rua e dá esse para poder entregar, mas brincadeiras à parte, você lembra da época que celulares tinham rádio? É, celulares tinham rádio, o seu celular não tem rádio, eu sei que não tem, porque custa caro, comprar um módulo de antena para o celular produzir o rádio, é ridículo, mas olha só, basta colocar o fone de ouvido ali e ser feliz, não são todos celulares hoje que tem rádio não, hein, celulares mais top aí da Samsung, por exemplo, não tem rádio para poder trabalhar, não tem nada melhor que você voltar para casa e escutar um rádio. Fora isso, não tem mais muita coisa para poder falar não, é um celular que funciona, se você precisa usar ele para poder ligar um celular antigo, você consegue fazer, não consegue instalar nenhum aplicativo, jogar, fazer outras coisas, você pode desistir, você não precisa fazer nada que não vai funcionar. Outras coisas para poder falar sobre ele é que ele suporta aí MP3, né, para áudio, ele também não tem nada de funcionalidade de biometria, não faz mais nada além de bater fotos, jogar e fazer isso, ou acessos a redes sociais. Vou falar mais simples, né, de hoje em dia, mas olha só, o legal dele também é que também tinha bateria removível e eu precisei uma vez, depois de tantos anos usando ele, eu precisei comprar uma bateria nova, então eu simplesmente furar para o meu celular, levar uma bateria, olha lá, o selo de serviço atualizado, foram autorizados que eu levei essa bateria, me deram uma outra, custou que 150 reais uma bateria nova, esse deve estar uns 3 anos, deve estar uns, porque também tem uns 4 anos que eu parei de usar esse celular, eu usei bastante, eu usei até destruir, até virar pó, então é um celular que eu tenho de xodó guarda ali aqui em casa, aqui no fundo do meu coração. Bom, esse foi uma análise retrô de um celular antigo que eu tenho usado, espero que tenha gostado, se você gostou, curta, compartilhe, trazer mais coisas antigas para você.